Olá pessoal do canal Marquantenas, tudo bem com vocês? Sentiram minha falta? Eu senti falta de vocês. E hoje a Dani veio aqui para ensinar vocês sobre a senha secreta do VX10. A senha padrão é 000, isso todo mundo já sabe, mas vamos supor que o cliente foi lá e mudou a senha e não lembra. E agora, o que fazer? Vou mostrar para vocês. Eu vim aqui no controle, em menu, em ajustes, eu vou aqui mudar a senha. A senha padrão, que é a senha antiga, eu vou colocar aqui 000. E eu vou inserir a nova senha, eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Vou confirmar ela, 1, 2, 3, 4. Senha definida com sucesso. Vamos ver se foi definida com sucesso mesmo? Vou verificar aqui automaticamente, 1, 2, 3, 4. Deu certo! Agora vamos supor que o cliente não lembra que ele colocou a senha 1, 2, 3, 4. Vamos ver como que faz? Vou vir aqui de novo, em menu, instalação, verificação automática. Eu vou lá e vou colocar a senha 000 de novo. Vai dar a senha incorreta, porque o cliente não lembra a senha antiga. Como fazer? Eu vou vir aqui no controle e vou colocar a senha 3, 3, 4, 7, 7. Foi redefinida a senha. Foi voltado pelo padrão de fábrica. E lembrando, esse é o receptor mais rápido do Brasil, hein gente? Aqui é Vivences. Fuça, mas não bagunça. Eu vou lá e 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 vou Obrigado.